Pelo menos de um fantasma do presente eu consegui me livrar, eu botei o Albano pra correr. E sem fazer reunião de condomínio, né? Eu achei que a outra proprietária ia me apoiar. Você sempre esquece que o 2727 não é seu, né? Ela nunca foi habitada. A tal fundação lá que é dona do imóvel, paga o condomínio, nunca quis saber de nada. Pode te pedir uma coisa? Pedir pode, mas se for... Conta a verdade, Pranelinha. Você tá fora de cogitação. Leal, Leal, eu sabia e me apaixonei por você. O Nima sabia e te admirava. Não saber ler não tira o seu valor, não tira a sua realeza, homem. Você pode dizer que eu sou cabeça dura, que eu sou orgulhoso. Eu não sei o que dizer pra Nelinha, mas eu nunca vou contar pras minhas filhas que eu não sei ler. Você prefere deixar Nelinha com o coração inquieto do jeito que ela tá, do que contar a verdade e aliviar a menina? Deve ter outra saída. Música Música